E aí pessoal, meu nome é Daryl e hoje eu vou te mostrar como usar o plugin Slider Revolution para o WordPress. Este slider é incrível e você pode inserir funções maravilhosas, inserir animações e gráficos. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode configurar tudo isso no seu site WordPress. Esse slider também vem com várias funções incríveis como esse efeito de pincel e muitos outros efeitos que vem junto com ele. E nós vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo também. E para quem gosta de usar vídeos como o Background, esse slider conta com uma biblioteca de objetos, imagens e fundos animados. Então você não precisa mais procurar isso em lugar nenhum. E ele também vem com mais de 200 templates dentro do plugin, então você já vai ter muitos modelos legais para começar. Fora isso, ele também traz umas animações bem loucas e bonitas, então se você está procurando por algo desse tipo e realmente quer dar um upgrade e ter sliders que conseguem se destacar, eu vou te ensinar como usar isso nesse vídeo. Algumas coisas que eu vou falar são os fundos com gradiente, nós vamos falar sobre os templates que vem no slider também. Eu vou te mostrar como criar o seu próprio slider do zero, alterando a cor do fundo, adicionando imagens. E vamos falar também sobre recursos adicionais. Então se você quiser adicionar algo legal, tipo isso aqui, ou talvez até fazer nevar no site, você vai conseguir fazer isso com esse slider. Também vamos falar de bibliotecas e fundos que vem junto com o plugin. E depois eu vou te mostrar passo a passo como criar isso do zero e ter sliders iguais a este aqui. É bem simples, então se vocês estão prontos para começar, vamos lá! E vamos ter 5 passos simples neste tutorial, e depois desse vídeo você vai poder modificar e criar os seus próprios sliders com o plugin Slider Revolution. No primeiro passo eu vou te mostrar como criar o seu próprio slider do zero. Vamos passar por todas as opções e garantir que você entenda perfeitamente como criar e modificar o seu próprio slider usando o plugin Slider Revolution. Depois disso, no segundo passo eu vou te mostrar como você pode usar os templates e como modificar esses modelos para atender as necessidades do seu site. No terceiro passo eu vou falar sobre os recursos adicionais, por exemplo, aquele efeito de pincel ou da neve caindo que você viu anteriormente. Eu vou te mostrar como adicionar esses designs incríveis ao seu slider. O quarto passo vai ser um resumo e eu também vou falar mais sobre as funções gerais. Então se houver algo que você ainda não entendeu, eu vou falar sobre cada função geral para explicar melhor o que elas fazem e como podem te ajudar a criar o seu slider. E no quinto passo nós vamos falar sobre os recursos avançados, como a animação e também vamos falar sobre os keyframes e como você pode animar o seu slider do jeito que você preferir. Também há marcações de tempo na descrição do vídeo, então fique à vontade para pular direto para qualquer parte desse tutorial que você quiser. Então, vamos começar esse tutorial! Na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar para o site onde você pode comprar o plugin Slider Revolution. Esse é o plugin que nós vamos utilizar nesse vídeo, ele tem mais de 2 milhões de instalações ativas, 340 mil vendas e mais de 9 mil avaliações positivas. Se você conseguiu o plugin gratuitamente ou recebeu ele em algum outro tema do WordPress, como o Envaro, infelizmente você ainda precisa comprar o plugin porque você não pode atualizar ele e ele se torna meio inútil. Eu não sei porque eles fazem isso, mas você vai ter que comprar licença se você quiser ter usado os temas e os outros recursos. Então você pode comprar o plugin e eu te encontro no painel do WordPress. Estando aqui na dashboard, basta clicar aqui no plugin Slider Revolution, depois que você tiver carregado ele, clicando em Plugins e Add New. E uma vez que você tenha carregado ele, clique aqui em Activation, que é onde você pode copiar e colar o seu código de compra para ter acesso aos modelos pré-prontos, recursos adicionais premium, imagens, vídeos e ícones, além de camadas pré-prontas também. E agora que eu te mostrei isso, vamos criar o nosso primeiro slider do zero, então clique bem aqui para criar um novo módulo em branco. Ele está carregando o conteúdo e agora clique aqui para começar o assistente. Todas essas coisas você pode mudar mais tarde, mas agora vamos clicar em Scene, que é basicamente uma imagem completa no fundo, enquanto o slider são várias delas. E é basicamente a mesma coisa, então clique aqui em Next Step. Agora temos Full Width, Full Screen e Auto, e você pode mudar isso a qualquer hora, mas por enquanto vamos clicar em Full Screen e vamos ao próximo passo. Aqui nós vamos selecionar Intelligent Inheriting, que vai automaticamente redimensionar a página dependendo do dispositivo que a pessoa estiver utilizando. E clique bem aqui para ir ao editor. Beleza, a primeira coisa que você vai querer fazer é adicionar uma imagem ao fundo, ou adicionar uma cor, ou adicionar um vídeo. E este plugin tem muitas bibliotecas de objetos para você escolher. Então aqui em cima, na direita, clique neste ícone e você vai ver que nós temos isso aqui. Aqui em Background, nós temos o tipo. E se você quiser simplesmente adicionar uma cor, selecione Colored, e bem aqui você pode clicar. E agora você pode ver que nós temos opções diferentes, então você pode mudar as cores e controlar a opacidade delas também. Se quiser inserir alguma cor de gradiente especial, clique bem aqui. E agora você pode adicionar as cores gradiente ao seu fundo. Você pode mexer um pouco com isso, também pode mudar o estilo do gradiente, o grau, o ângulo, e a intensidade também. Fazer algo desse jeito, e etc. E é basicamente assim que você pode inserir as cores e os gradientes ao seu fundo. E agora aqui eu vou clicar para fechar. E vamos dizer, por exemplo, que você queira usar um vídeo. Tem uma função muito legal aqui em Object Library. Se você clicar nisso, você pode usar os vídeos do plugin. Aqui, por exemplo, você tem essa garota. Você pode ver uma prévia. E sendo sincero, quando você instala esse plugin, ele pode ser meio lento e travar um pouco. Tá, pessoal, eu sei. Esse plugin é bem lento e bem travado às vezes. Então, continuem aqui comigo. Mas agora eu vou clicar nessa garota. E agora esse é meu novo slider. E se você quiser ver esse vídeo tocando, clique em Preview aqui embaixo na direita. Isso vai te dar uma imagem do que as pessoas vão poder ver quando elas estiverem visitando o seu site. E aqui vemos que essa garota está meio que seduzindo a gente com esse olhar. Então, isso seria bom para algo como um site de... Não sei, um site de relacionamentos ou talvez algo diferente. Realmente não sei, mas devem existir alguns motivos. Mas esse é só um exemplo de um vídeo no background. Talvez eles usem por um site adulto ou alguma coisa desse tipo, sabe? Mas é assim que você pode usar a biblioteca de objetos e pegar qualquer vídeo. E existem categorias diferentes. Tem pessoas, escritório, natureza, música, comida, praia, etc. E você pode dar uma olhada nessas opções. E quando você clicar em um, ele vai ser carregado do servidor deles. Então, pode ser que leve um tempinho para carregar. Quando eu cliquei para ver todos, eu acho que levou uns 2 minutos para eles aparecerem. Mas eu editei aqui para não ficar tão longo para vocês que estão assistindo. Mas vamos dar uma olhada rapidinho aqui nas opções para escritório. Aqui você pode usar qualquer um desses. Todos estão otimizados e parecem legais. Então, você pode brincar com essas opções. Pode adicionar um vídeo ao fundo, caso você queira. Mas, por enquanto, eu vou selecionar uma imagem. Então, bem aqui, eu seleciono Image. E eu não recomendo o External Image, que é quando você encontra uma imagem no Google, você cola ela e ela aparece na página. Porque se essa imagem mudar, ou o URL mudar, ou ela ser deletada, você não tem mais essa imagem. Então, garanta que está usando uma imagem sua. E eles têm a biblioteca de objetos. Aqui, só vamos voltar ao vídeo para garantir que tiramos ele. Eu não vou mais usar isso. Aqui, eu vou selecionar Image. Depois, eu vou em Object Library. E agora, nós podemos usar todas essas imagens. E eles têm várias imagens que você pode usar para o seu background e diferentes categorias também. Além deles terem objetos também. Depois, quando formos falar sobre as animações, eu vou te mostrar como animar essas coisas no seu slider também. Mas, por enquanto, vamos clicar em Image. E eu vou usar essa daqui. E esses daqui são os tamanhos. Muito pequeno, pequeno, médio, grande e tamanho original. E eu só quero o tamanho original. Então, eu vou clicar aqui no O. Beleza! Aqui nós temos o slider. Ele é só um slider básico, por enquanto. E o que podemos fazer agora é controlar onde essa imagem está. Então, aqui no Background, nós temos o Contain, a Percentage e o Alto também. Você também pode mudar a posição disso. Aqui, você também pode ter o Repeat. Mas, isso é meio velha guarda. Eu não acho que as pessoas ainda façam isso. É quando a imagem se repete e você vê ela várias vezes. Eu nunca entendi o sentido disso. É bem feio e nem funciona para essa, porque a imagem é grande demais. Agora, aqui nós temos o Title e o Alt. E isso, na verdade, é bem importante, porque é isso aqui que vai dizer ao Google o que essas imagens são. Então, aqui no título, eu vou colocar Exercícios na Academia. E nos atributos Alt, eu vou clicar em Custom e digitar Exercícios de Pernas. Isso é importante, porque é bom para o SEO. Ele conta para o Google sobre o que é essa imagem, para ela ser ranqueada e indexada corretamente. Agora que eu fiz isso, eu vou mudar aqui para Cover e clicar bem aqui para salvar. E vamos dar uma olhada rápida de como está ficando isso aqui. Então, eu clico em Preview. E é isso aqui, bem simples. Está perfeito. E agora, vamos inserir um texto. Então, aqui em Add Layer, temos o Quick Style Headline e o Quick Style Content. O Quick Style Headline nada mais é do que um título para o seu slider. Então, eu vou pegar esse aqui e eu vou colocar ele bem aqui. Aqui nós temos sombreamento, temos outras opções, umas coisas que eu não quero usar nesse momento. Eu não quero adicionar uma sombra para ele. Então, eu vou fechar isso aqui. Aqui temos essas opções. E, por exemplo, vamos dizer que você queira colocar algo do tipo algo como a melhor academia de todos os tempos. Algo desse tipo. Aqui você pode até adicionar um ícone. Você pode inserir ícones no seu texto. Eu vou colocar um coração. Aqui eu vou clicar em Size e Position. Eu vou centralizar o texto, porque eu quero centralizado. E nós precisamos mudar a posição desse texto. Você pode ver que ele não está na posição correta. Nós não sabemos onde colocar. Mas podemos controlar isso. Então, você vai clicar aqui em Size e Position. Clique para alinhar no centro. E eu quero ele bem no meio da tela. E agora sim, ele está alinhado e centralizado da maneira correta. E a próxima coisa que queremos fazer é adicionar uma sobreposição para isso. Já que eu não consigo ver esse texto muito bem quando ele está dessa maneira. Porque esse fundo branco atrapalha bastante. Eu vou voltar ele para cá. E para adicionar esse overlay, nós vamos clicar em Add Layer. E depois em Shape. E agora nós precisamos ajustar o formato disso. Então, aqui em Size Presets. Colocamos algo como Cover. E eu quero isso sobre a cena. Mas eu acho que o correto é Full Width. Então, vamos ter que voltar e mudar isso. Eu não tenho total certeza. Vamos ter que ver realmente como fica na visualização. E agora esse texto está meio apagado atrás disso aqui. Então, vamos mudar isso. E bem aqui em Shape. Eu vou arrastar isso e colocar abaixo do texto. Desse jeito. Agora sim. E agora que temos isso, eu quero adicionar mais texto. Então, podemos clicar aqui em Add Layer. Em Quick Style Content. E eu vou simplesmente pegar um desses conteúdos aqui. Eu clico duas vezes nele. Eu vou fechar isso aqui. E aqui eu vou simplesmente copiar isso. E colar aqui de novo. Só para adicionar algum texto. Porque eu vou te ensinar como quebrar o conteúdo para que ele não fique espalhado na sua tela toda. Beleza. Algo assim. E agora que temos isso, eu quero centralizar. E quando eu digo centralizar, não é na tela. É só centralizar o conteúdo. Porque você pode colocar ele todo para a esquerda. Ou todo para a direita. E agora em Size e Position. Eu clico em Center. E coloco o objeto no meio. Aqui eu arrasto um pouco para baixo. E clico novamente para ter certeza de que ele está centralizado. E essa é uma boa maneira de centralizar. E depois se você quiser aumentar o tamanho. Você pode aumentar ele desse jeito. Mas sempre garanta que você vai em Size e Position. E clicar aqui em Center. É uma maneira rápida de garantir que tudo está devidamente centralizado. E agora que fizemos isso, podemos adicionar um botão. Então vamos aqui em Add Layer. E vamos em Button. E vamos ver qual eu seleciono. Eu vou pegar esse. Arrastar para cá. Fechar isso. E garantir que ele está alinhado no centro. E uma outra coisa que eu quero falar é clique aqui em Content. Depois clique no título. E aqui temos o botão Toggle que nós não falamos ainda. E o Toggle é quando você clica nisso, o que você quer que apareça. Então, por exemplo, eu vou colocar... Você está preparado? Vou clicar para salvar. E vou clicar em Preview. Então, a melhor academia. E se eu clicar nisso, ele deveria mostrar se eu estou preparado. Mas vamos tentar de novo. Deve ter dado algum problema. Aqui vamos em Toggle. E bem aqui... Ah, pessoal, foi mal. Esse Use Toggle tem que estar marcado. Então, tenho certeza disso. Então, eu clico para salvar e vamos em Preview. E agora, a melhor academia. E quando eu clico, ele muda para se eu estou pronto. Agora sim. Legal. E agora vamos falar sobre como você pode modificar esse botão. Então, clique aqui em Style. E aqui você pode mudar a fonte para qualquer uma da sua escolha. Você pode ter uma imagem de fundo, espaçamento. Você pode customizar isso do seu jeito. Aqui eu só vou aumentar um pouco. E, por exemplo, se eu quiser um botão quadrado, Aqui em Border, eu vou colocar 0, 0, 0 e 0. E agora, o meu botão está quadrado. E quando você quiser deixar o seu botão redondo, ou circular, ou quadrado, clique bem aqui. E se você quiser bem arredondado, você pode colocar 40 pixels. Quando eu marco essa caixa, ele aplica mudança para todos os lados. Então, você pode ver que ele está bem redondo agora. E se você quiser um quadrado, eu posso colocar 0. E ele vai virar um quadrado. E vai depender realmente do que você quer fazer. Eu vou deixar redondo novamente. Eu vou em Style e arredondo ele aqui. Beleza! E agora que fizemos isso, vamos inserir um link. E se alguém clicar nesse link, para onde você quer que essa pessoa seja direcionada? Então, bem aqui em Actions, temos o Simple Link, que é provavelmente o que você queira fazer. Vamos supor, por exemplo, que você quer que a pessoa vá para a sua página de contato. Então, você coloca ela aqui. Em Link URL, você pode colocar o seu site. Eu vou colocar o meu site aqui mesmo. Você pode escolher se vai abrir na mesma janela, numa nova janela. Pode escolher se o link vai ser Follow ou No Follow. Se você não é familiarizado, pode deixar em No Follow. Isso é relacionado ao SEO. Então, pode colocar em No Follow se você ainda não entende esse conceito. Mas, aqui é só isso. Eu clico para fechar e vou clicar em Salvar. E agora, com isso pronto, vamos testar e ver como fica realmente adicionado a um site. Então, vamos adicioná-lo ao nosso site. Clique nesse ícone de engrenagem. Bem aqui, você vai copiar esse shortcode e nós vamos inseri-lo no nosso site. Então, agora eu vou voltar aqui. Vou clicar aqui em Back para voltar ao site. Agora, vamos clicar em Pages e depois em All Pages. E se você está usando o Elementor, você pode fazer um módulo de texto ou um módulo de shortcode e colar ele direto. Se você está usando o Divi, você pode usar um módulo de texto ou também um módulo de shortcode. Mas, para qualquer um dos dois, se você usar o módulo de texto, se certifique que está inserindo ele na aba de texto e não na aba visual. Caso contrário, a página não vai mostrar a imagem. Então, bem aqui, eu vou colar o shortcode e clicar para atualizar. Agora, eu clico para ver a página. E agora sim, aqui está o meu slider. E se eu clicar no texto, ele muda para se eu estou pronto. E clicando aqui no botão, ele vai me levar para o meu site, que é o derrylwilson.com. Bom, aqui vocês podem ver que deu certo. Meu site está um pouquinho lento, mas eu estou remodelando ele, ele vai ficar incrível. E aqui eu basicamente te mostrei como fazer um slider. Aqui temos um overlay, ele está bem legal, está tudo centralizado, ficou muito bom. E ele se ajusta à tela e eu estou em uma resolução de 2K, então você sabe que ele vai se ajustar a todos os seus visitantes. Agora, vamos entrar um pouco mais fundo nessas configurações. Vamos voltar a esse mesmo slider e eu vou te ensinar outras opções, para você fazer algo além de um simples slider. Então, vamos explorar os recursos que esse plugin tem. Aqui em Add Layer, temos todos esses itens. Shape, Video, Audio, Icons, Row, Group. E aqui temos o Layer Library. E eu vou clicar nele agora. E aqui nós temos Templates. E esses modelos já foram criados com o design pronto para a gente. Então, vamos pegar um aqui e eu vou escolher esse... daqui, o Michael Blake. Agora aqui eu vou deletar esses outros, porque eu não quero mais eles. Então, eu seleciono esse bem aqui e vou apertar para deletar. Aqui novamente, eu também deleto esse. Agora, isso aqui eu quero deixar um pouco maior. Algo desse tipo e também trocar o texto. Então, eu venho aqui em cima em Style. E agora podemos mudar a cor do texto para algo como o branco, para deixar ele mais visível. Aqui eu também coloco o branco. Agora eu clico para salvar. E vou clicar em Preview para dar uma olhada como isso está ficando. Você pode ver que ele fica com uma animação, temos um template que podemos usar e não precisamos criar tudo do zero. E você sempre pode ir nessa biblioteca para ver o que eles estão disponibilizando. Eles têm temas claros e escuros. Isso vai ajudar bastante a facilitar o processo de criar alguma coisa. E eles têm esses templates e também tem duas páginas. Não se esqueça disso. Tem mais opções por aqui. E essa é mais uma das formas que você pode realmente agilizar o processo de criação de um slider. Por exemplo, vamos pegar esse aqui rapidinho. Beleza. Aqui, mais uma vez, eu vou deletar isso. Então, eu vou clicar nele. Deletar. E agora, vamos ver o que essa animação faz. Eu ainda não sei o que ela faz. Mas eu vou arrastar aqui. E lembre-se de centralizar. Aqui eu centralizo e vou clicar em Preview. E vamos ver o que essa animação é capaz de fazer. Algo desse jeito. Ou talvez posicionar ele mais perto, não tão longe do botão. Mas essa é basicamente uma forma rápida de como inserir da biblioteca. E isso é bem legal. Mas agora, vamos falar dessas configurações aqui em cima. Por exemplo, aqui. Antes de fazer isso, deixa eu deletar isso aqui. E eu vou inserir um texto simples aqui. Então, um QuickStyle Headline. Eu vou escolher um aqui rapidinho. Vou colocar ele aqui. Desse jeito. Só vou diminuir ele um pouco. Centralizar. Beleza. E aqui, obviamente, essas configurações são para o conteúdo. E vocês já sabem como alinhar e tudo mais. E o próximo é o Style. Que é como você pode estilizar a fonte, o design. Você pode mudar o Letter Spacing. Que é a distância que existe entre as letras. E assim por diante. Aqui nós temos o estilo avançado. Mas eu acho que você não vai usar muito. Com exceção do Box Shadow. Que te permite adicionar uma caixa sombreada. Mas, de qualquer forma, se você quiser mudar o ângulo disso. Você pode mudar aqui para 45 graus. E esse para 43. Algo desse tipo. Eu não sei quando ou onde você poderia usar isso. Mas, esse é um exemplo de como você pode fazer. Aqui em Box Shadows. Provavelmente, você vai usar isso um pouco mais. Então, eu vou colocar um sombreado escuro. E você pode ver. Eu vou adicionar mais um pouco aqui. E você pode ver que agora tem um sombreamento ao redor disso. E existem casos que você usaria isso. E casos em que não usaria. Mas, eu estou apenas te mostrando o que é a função Box Shadow. Agora, o Text Shadow. Talvez você use mais ainda. E isso vai dar um sombreamento ao redor do texto. Por exemplo, aqui temos a cor preta. E, bem aqui, vamos adicionar um pouco. Talvez um pouco mais para ficar mais visível. E agora você vê que fica esse sombreamento escuro ao redor. E eu vou colocar um pouco mais para você conseguir ver melhor. E você percebe que isso enfatiza esse texto branco. E se eu desabilitar, esse sombreamento some. E esse é um exemplo do Text Shadow. Aqui também temos o Text Stroke. Que você pode inserir se você quiser. Aqui eu vou colocar 10 pixels. E basicamente, é uma animação que funciona como o oposto do Text Shadow. Ele coloca a cor dentro do texto. E é isso que ele faz. Já no Blend Mode, você pode misturar dependendo dos backgrounds. Mas eu vou abordar isso um pouco mais tarde. Quando a gente for falar da parte avançada. Porque tem muitas maneiras diferentes de usar o Blend Mode. Então, vamos falar disso um pouco mais para frente. Agora temos o Spike Masks também. Que você pode habilitar bem aqui. E aqui, por exemplo. Mas você sabe que você pode aprender tudo isso. Apenas mexendo com essas coisas aqui. Ajustando as configurações. E dando uma boa brincada com elas. Eu não vou me aprofundar muito em todas essas coisas. Porque eu não sei quando e onde você usaria cada uma delas, sabe? Sinceramente. Então, vá brincando com o plugin. Você vai conseguir entender. Vá mexendo nas configurações. E por hora, eu prefiro não entrar muito em cada uma delas. Mas agora, temos as animações. E eu vou te mostrar como aplicar essas animações no seu texto. Aqui embaixo, eu vou clicar no texto 9. E agora, eu quero animar esse texto. Bom, aqui eu posso dizer... Ok, de onde eu quero que essas letras venham? Bom, elas podem vir da esquerda. Elas podem vir da direita. Elas também podem vir de cima. E etc. Então, você pode vir nessas opções e ver qual você prefere. E você consegue entender melhor o que elas fazem simplesmente olhando para elas. Mas eu vou deixar numa letter transition. Porque ela é mais fácil de ver. Se você quer ver uma prévia da sua animação funcionando. Você pode clicar nesse botão de play bem aqui. E assim, você pode ver a animação. E se você quiser ver novamente, basta clicar aqui e clicar no play. E por acaso, se você quiser aumentar o tempo de duração da animação. Você pode pegar aqui e arrastar. E... opa, desculpa. Desse jeito. Clica bem aqui. E aí você consegue arrastar isso um pouco mais. E aqui na duração, você pode ver que está controlando a velocidade em que a animação acontece. Então, se eu clicar novamente no play. Você vai ver que ela está indo bem mais devagar. E é desse jeito que você consegue controlar a velocidade. E vamos dizer, por exemplo, que você queira mover esse texto. E você pode fazer isso adicionando um keyframe. Então, bem aqui... Eu vou clicar nesse ícone de mais. E isso vai adicionar um keyframe. E agora nós temos esse novo item aqui. E o que ele vai fazer é animar esse texto dependendo do que queremos que ele faça. Então, vamos dizer, por exemplo, que eu quero fazer esse texto se movimentar pela tela. Pular por ela. Então, estando aqui na seção Layer, eu vou clicar aqui. Eu quero fazer ele se mover 300 pixels nessa direção. Na verdade, vamos fazer ele 150 nessa direção e 100 nessa outra. E o que eu estou dizendo é que eu quero que esse texto anime para essa direção quando isso acontecer. Certo? Então, deixa eu te dar um exemplo. Se eu clicar aqui no Play, a primeira animação acontece e pronto. Ele se moveu. Se você quiser controlar a velocidade, você faz a mesma coisa aqui. Apenas arraste isso desse jeito e vamos dar Play mais uma vez. E foi. Você viu? E agora eu te mostrei como trazer isso e aplicar a animação também. E eu não vou passar por todas essas configurações. Você vai, obviamente, entender que essas funções controlam o ângulo, etc. Eu não quero ser repetitivo e ficar falando sobre essas coisas novamente. Mas é assim que controlamos essas configurações. E agora, vamos falar como você pode animar a saída disso. Então, aqui em Alt, nós podemos selecionar outra animação. Por exemplo, eu quero selecionar outra animação para tirar isso aqui. Então, eu vou, talvez, pedir um Simple Transition. Ou um Fade Out Long. Não, desculpa. É em Alt aqui. Em Anim To e Alt, vamos selecionar um desses aqui. É, qualquer um. Eu vou só selecionar um aqui. E agora, feito isso, eu vou pegar ele e arrastar. E quando eu arrasto, ele vai retirar a espera. Então, ele não vai ficar esperando. E você já vai entender o que eu estou fazendo. Agora, eu vou dar o Play aqui. Então, ele entra. Se move. E ele desaparece. E, novamente, eu consigo controlar a velocidade disso. Colocando o meu mouse bem aqui. E arrastando para definir a duração que eu quero que esse efeito tenha. E agora, ele vai acontecer bem mais lentamente. Beleza. E é assim que nós podemos fazer ele desaparecer. E você também pode escolher estilos diferentes. Você pode vir aqui nessa lista, em Easy, e escolher qual você vai querer usar. E você pode, basicamente, brincar com os itens dessa lista para escolher o que fica melhor para você. Então, aqui, novamente. Ele se move. E desaparece. E, assim, você pode ter uma ideia de como você pode usar essas animações e coisas desse tipo. Mas, vá em frente e dê uma boa mexida nisso. Porque pode levar algum tempo para você entender o que gostaria de criar. E eu acho que esse é o único jeito. E, na verdade, existe um motivo para isso, pessoal. Eu não sou muito criativo. Eu estou apenas te mostrando como usar. E essa é uma nova função do keyframe. Então, mais uma vez, você cria a animação. Faz a animação fazer o que você quer. E terminar ela da maneira que você quiser. E esse foi só um exemplo de como fazer a animação. Certo? Então, vamos continuar ao próximo assunto, que é o loop layer. E loop é, basicamente, o ato de criar um ciclo em animações que você já fez. Eu não tenho certeza de quando você iria usar isso, mas, por exemplo, aqui em Start Frame, eu vou iniciar a animação nesse número 1 e quero que ela faça um loop para a animação número 2. E eu posso também adicionar um número de vezes que eu quero que esse ciclo aconteça. E eu quero esse loop em 5 vezes. Se você clicar em Preview, ele vai te mostrar o que vai acontecer e a animação vai se repetir por 5 vezes. Mais uma vez. Então, você pode entender o que ele está fazendo. E eu não sei quando você iria querer usar isso, mas eu estou apenas te dando um exemplo do que ele faz. E é, basicamente, isso aqui. E vamos ao hover, que faz um pouco mais de sentido. Então, eu quero habilitar isso aqui. E quando alguém coloca o cursor em cima de alguma coisa, como, por exemplo, esse texto aqui, se você quiser que o cursor mude, você pode colocar uma mira. Aqui no editor não aparece, mas quando você clica em Preview, você pode ver que, ao passar o mouse em cima do texto, o cursor vai virar uma mira ao invés da seta tradicional. Então, esse é um exemplo de como você pode alterar o cursor. Nesse evento do ponteiro, é onde você habilita se o ponteiro vai ser alterado para o estilo que estiver em cursor, quando o mouse passar sobre um determinado objeto. Em hover transformation, eu não vou entrar nisso, porque, basicamente, é quando você coloca o mouse sobre alguma coisa e você quer que ele vá para a esquerda, mude a angulação, etc. Então, quando eu clico em hover, eu tenho essas opções e o que está me dizendo é o que eu quero fazer quando eu colocar o mouse por cima. E você pode ver que tem várias opções aqui, então, praticamente, é isso que quer dizer. O que fazer quando o mouse está em cima de alguma coisa. E agora, vem a seção parallax. E isso pode ser um pouco confuso, ainda mais se você perceber que está aplicando parallax ao módulo errado. E aqui, você pode ver que temos as opções de parallax, mas, por enquanto, eu estou apenas definindo esse texto como parágrafo. Agora, como a maioria de nós sabe, quando queremos usar o parallax, normalmente aplicamos ao background da imagem, certo? Então, para mudar isso, você vai clicar nesse ícone aqui em cima e depois clicar em on scroll. E agora, estamos realmente controlando o parallax para o background. E é aqui onde a maior parte das pessoas costumam colocar o parallax. Então, aqui, por exemplo, eu quero selecionar o efeito parallax em 50%. Eu vou salvar isso. Agora, eu vou no meu site e vou recarregar a página. E quando eu desço aqui, você pode ver que temos o efeito parallax. E aqui embaixo, temos mais três opções, o fade, blur e o grayscale. E, dependendo de quando eu rolo para baixo, eu posso adicionar certos efeitos de animação nessa rolagem. Então, por exemplo, aqui eu vou habilitar o fade. Agora, eu volto ao site, atualizo ele. E agora, quando eu rolo a página, você pode ver que as coisas vão aparecendo e desaparecendo gradualmente. E essa é uma animação que você pode ter com o efeito parallax. E nós também temos o blur e o grayscale. Então, o blur nós podemos adicionar aqui. E você também pode colocar ele simultaneamente se você quiser algo bastante criativo. Então, agora, quando eu rolo, você pode ver que ele aparece um pouco borrado. Você consegue ver esse blur aqui? E é isso. E aqui é onde você faria o design com parallax. E lembre-se que ele está aqui em slide options. E muitas pessoas vão começar a animar o texto e falar Nossa, o que está acontecendo? Por que meu background não tem parallax? E é provavelmente porque vocês estão indo na seção errada. Mas aqui, vamos lá, eu quero um parallax pequeno. E aqui no resto, eu vou deixar no padrão. E agora, vamos dizer que eu queira aplicar o parallax no módulo em si. Eu quero aplicar o parallax nesse texto aqui. Então, nós podemos fazer a mesma coisa aqui. Eu vou salvar. E agora, nós estamos aplicando o parallax duplo. Estamos colocando o parallax no background e também nesse texto bem aqui. Então, vamos dar uma olhada como fica isso. Você pode ver como o texto está se mexendo também. E agora, ele também tem um grande parallax. E é isso que acontece quando aplicamos o parallax ao texto. E você também pode adicionar animações diferentes, como a Scroll Based ou a Filter Effect Scroll Based. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso quando a gente chegar na parte avançada do curso. Mas, basicamente, dependendo da forma que você for rolar a página, nós podemos aplicar animações ao texto de maneiras específicas. Talvez você não entenda agora o que eu estou falando, mas quando a gente for falar da seção avançada, vamos falar sobre como podemos, quando a gente rola a página, disparar gatilhos que nos permitem rolar apenas o módulo e não a página em si. É um pouco confuso mesmo, e se você não entender, não tem problema. Nós vamos voltar nisso na seção avançada. Então, novamente, essas são as opções para aplicar o parallax ao módulo e aqui vamos aplicar ao background, certo? Muitas pessoas confundem essas duas coisas. E eu vou tirar isso aqui porque é muito parallax. E eu vou salvar, e eu acho que a maior parte das pessoas querem aplicar o parallax somente ao fundo, né? Beleza, agora vamos aqui em Actions. E aqui eu só vou tirar isso, beleza? Bom, agora temos essas opções aqui. Por exemplo, você pode ir para o próximo slide, onde você simplesmente pula para o próximo slide, selecionando o next slide aqui. E também podemos pular para as slides anteriores que já criamos. E vamos fazer isso novamente, um pouco depois, quando a gente for falar da biblioteca de templates. Então você pode escolher para qual slide você quer que isso vá, certo? E isso é o resumo dessas Actions. E é relativamente fácil de entender, você pode mexer com elas aqui e brincar um pouco. Bom, agora essa parte aqui é a responsividade. E lembra antes, quando a gente tinha aquelas configurações, e eu disse que você poderia mudar elas a qualquer hora? É aqui é onde você vai poder mudar essas configurações. Isso é algo que você pode fazer, eu não vou entrar muito, porque eu não vou te educar sobre responsividade aqui. Pois é difícil, sabe? Você pode estar trabalhando com uma tela diferente, pode ter um objetivo específico, pode não querer que as pessoas visitem pelo celular, não sei. Mas aqui é onde você pode mudar a seção responsiva. E agora aqui temos os atributos, que é onde você vai inserir classes, títulos, wrapper IDs. E isso é mais para CSS, ou se você está fazendo algo um pouco mais avançado. Para quem está só querendo o básico do plugin Slider Revolution, você provavelmente nunca vai mexer com isso aqui. Assim como o Custom CSS, para vocês que são desenvolvedores. Não exatamente desenvolvedores, mas para quem conhece CSS, é aqui onde você pode adicionar essas coisas. Eu não sei bem porque você iria querer adicionar, porque muito de CSS já está aqui, por exemplo, as sombras, as animações. Mas se você quiser adicionar mais CSS, vá em frente, pode brincar com essas opções aqui. E basicamente, pessoal, essas são as opções gerais para todas as opções de layers. Eu acho que eu passei por todas elas, e eu espero que vocês tenham meio que entendido sobre tudo o que eu falei aqui. E existem outras opções em slide, na aba geral, ainda precisamos falar sobre os addons e a parte avançada, e vamos falar sobre tudo isso quando falarmos sobre as configurações gerais. Então, essa sessão acabou, e a próxima sessão que vamos entrar vai falar sobre os templates e como modificar eles. Bom, e se eu te dissesse que podemos construir um site inteiro com o plugin Slider Revolution, sem usar um construtor de página? Pois é, vamos usar o Slider Revolution para criar um site completo. Então, clique bem aqui para criar um novo módulo de um template, e você vê esses daqui que dizem Package. Eles são pacotes de templates. Esses daqui são só módulos, são apenas sliders básicos que podemos usar. Mas esses daqui são sites inteiros. Então, vamos pegar esse aqui, chamado Landing Page. E você pode ver uma prévia clicando bem aqui, e ele vai te levar ao site deles para você ver essa página principal completa. Ele parece bem bacana, então eu vou escolher este. Então, aqui eu vou clicar nesse ícone para carregar o pacote. E aqui estão todas as páginas. São todas essas. E novamente, podemos clicar direto nesse ícone de mais e vamos instalar esse pacote de templates. Agora, eu estou instalando todos, e eu provavelmente só preciso de alguns. Mas eles nos dão nove sessões para escolher, então podemos misturar e nos divertir um pouco. Beleza, agora terminou de carregar e temos esse aqui, temos esse outro, esse aqui, todos esses. Então, vamos continuar e eu vou pegar esse aqui. E tudo o que vamos fazer agora é pegar o shortcode. E é só isso que precisamos. E vamos literalmente construir em blocos. Vamos construir um site inteiro com o plugin Slider Revolution. Agora, eu tenho essa página aqui e o que eu vou fazer é simplesmente colar esse shortcode. Eu nem preciso fazer mais nada. Meu trabalho já acabou. Em cima aqui, eu clico para voltar. E agora que adicionamos ele, podemos adicionar mais alguma coisa. E aqui, nós podemos adicionar algo como... Vamos colocar um pouco de conteúdo. Clique nisso. E eu vou inserir isso e depois vamos adicionar um footer. Eu não preciso adicionar muita coisa porque vocês já entenderam como funciona. Então, eu vou adicionar isso aqui e vamos adicionar só mais um. Isso é uma alternativa ao ClickFunnels e eu não vejo por que usar algo diferente já que você pode usar isso. Você pode usar ele só para ClickFunnels e você pode fazer um funil com o plugin Slider Revolution e, sinceramente, fica melhor que o ClickFunnels. Aqui, eu simplesmente copio esse shortcode e vou colar ele bem aqui. Eu vou atualizar. Vou só confirmar se aqui está tudo certo. e vou clicar para ver a página. Legal! E esse é o nosso novo site. E se rolarmos, temos essa sessão, essa outra e essa sessão. Então, temos um site completo que desenvolvemos com este plugin. E agora sempre, a qualquer hora que você quiser fazer mudanças, você pode e consegue fazer isso. Então, vamos voltar aqui rapidinho. Eu vou clicar nesse botão e vou em Actions. E o que eu quero fazer agora é linkar isso com outra coisa. Então, eu vou rolar mais um pouco aqui e eu quero te mostrar esse que diz Toggle Slider. E eu não consigo ir em todos esses aqui, mas, por exemplo, se você clicar em Start Media, você pode iniciar um vídeo do YouTube e mostrar ele quando alguém clica nesse botão. Mas aqui, vamos em Toggle Slider e, não pessoal, desculpa, é aqui em Open Slider Modal. E agora, vamos dizer, por exemplo, que eu quero abrir um slider específico quando alguém clicar nisso. E essa é uma ótima maneira de ativar pop-ups. Então, por exemplo, se alguém clicar aqui, você pode fazer com que outro slider faça o pop-up. E esse vai ser o pop-up. Eu vou usar o último slider como exemplo. Não é a melhor opção por ser um slider em tela cheia, mas é só como um exemplo mesmo, algo assim. Então, vamos atualizar a página. Eu vou rolar aqui. E aqui nesse botão, para eu comprar uma licença, eu vou clicar nele. E isso pode ser considerado um pop-up. Na seção avançada, eu vou falar sobre como você pode mostrar um pequeno X bem aqui para fechar e voltar à página anterior, no caso, a página original. E, basicamente, o propósito disso é que você pode mostrar pop-ups com o Slider Revolution utilizando outros sliders. E eu acho muito legal, é um recurso novo que eles adicionaram e vamos falar mais sobre isso na seção avançada. Mas agora, vamos falar sobre como alternar slides. Vamos clicar aqui para voltar. E eu vou carregar outro template aqui. E eu já te mostrei como podemos criar um site completo com o Slider Revolution, utilizando os templates deles. Então, vamos tentar mais uma coisa agora. Aqui nós temos esse Tech Slider Template. Eu vou clicar no ícone de mais e eu quero instalar esse template. Beleza, agora eu tenho esse slider. Eu vou clicar bem aqui. Legal, eu vou copiar esse shortcode e vamos voltar nesse site e eu vou colar ele bem aqui. Então, podemos clicar para ver a página. E eu salvei isso. Eu acho que sim, salvei. Beleza, vamos lá. Então, esse aqui é o meu slider atual e quando eu clico aqui, ele vai me levar para o próximo. E eu acredito que... Não, não, na verdade é um texto ancorado. Esse aqui nos leva para baixo. Mas vamos entrar nesse aqui e ver como fazer com que ele nos leve para o próximo slide, como falamos. E agora, nós clicamos bem aqui e vamos em Actions. E temos esse Scroll Below Slider. E você pode ver aqui que quando eu clico nisso, ele nos leva para a próxima sessão. Então, se você quiser fazer isso, você também consegue. Mas aqui, eu vou tirar isso e nós podemos colocar o Next Slide. E eu fecho isso, clico para salvar. Voltando aqui, eu vou atualizar a página. E se eu clicar nesse botão, temos o próximo slide. Mas esse aqui nos leva para baixo. E se lembre que quando você for fazer isso, você precisa fazer para cada botão específico. Cada slide é único. Então, não adianta dizer ah, vai para o próximo slide. E não aplicar a todos. Você precisa ir em cada slide e mudar isso. Então, por exemplo, você vem aqui em Slides, vai no slide 2 e aí você pode mudar o que quiser nesse aqui também. Então, agora você sabe como modificar os templates, como começar um site, completo do zero. E agora eu te mostrei também como fazer um link com os outros sliders. Então, se você quer criar o seu próprio slider, você sabe como linkar ele com outro slider. E também sabe como fazer os pop-ups. Então, agora você pode se divertir com todos esses sliders. E eu acho que isso conclui a nossa sessão de templates, porque eu acho que você já sabe como fazer tudo. Então, vamos para a próxima sessão, onde vamos falar sobre os addons. E nessa sessão, vamos falar tudo sobre os addons. E basicamente, eles são extensões adicionais que você pode ter em cima das configurações existentes no seu slider. Então, por exemplo, clique em addons. E aqui nós temos o paintbrush, o dual tone, o slice effect, o before and after, o particle effect, o holiday snow, e etc. E o typewriter effect também é uma boa. E você sabe que eu não posso falar sobre todos eles, porque isso faria o tutorial ficar longo demais. Então, ao invés disso, eu vou falar sobre o paintbrush, o dual tone, vamos falar sobre o particle effects e talvez o holiday snow. Então, eu vou fechar isso, vou abrir essa pasta, e agora nós vamos modificar esse daqui. E sendo bem sincero, muitos desses addons são meio travados. Vocês sabem, trabalhando com Slider Revolution, ele pode travar bastante às vezes. E se ele ficar assim, apenas atualize a página, salve ela, e veja se isso funciona. E eu sei que pode ser frustrante, eu uso Slider Revolution há anos, e os desenvolvedores dele cometem alguns erros. E é assim que isso funciona mesmo. Mas, de todo modo, se você quer habilitar alguma coisa, clique nela, instale o Aron, e ative ele. A mesma coisa aqui, habilite o Aron. E para o paintbrush funcionar, eu recomendo fortemente que você utilize o dual tone junto com ele, porque eu já mexi muito com o paintbrush, e ele pode não responder muito bem às vezes. Mas, quando você combina ele com o dual tone, ele funciona muito bem. aqui nós também temos o particle effects, eu vou habilitar ele, e agora que temos todos eles instalados, vamos modificá-los. E os Arons podem ser encontrados aqui no slide options. Então, agora você vê que temos o paintbrush, o dual tone, e o particle effects também. E a primeira coisa que vamos fazer é ir ao dual tone. E o que ele faz é basicamente adicionar um filtro para as suas opções que já existem. Então, agora, você pode ver que ele está adicionando esse background. E aqui não aparece por conta dessa imagem. Então, o que nós vamos fazer é deletar ela, e agora nós temos a nossa seção assim. E eu vou voltar aqui, e você pode ver como nós podemos modificar isso. Eu vou selecionar esse aqui, e esse é o dual tone. É basicamente só um efeito. E aqui nós temos o particle effects, eu clico para habilitar, e agora, aqui no editor, você não consegue visualizar ele. Mas, quando você fizer a prévia, você pode ver ele e fazer os seus ajustes ao efeito em si. Então, aqui eu clico em preview, e beleza. Agora sim, nós conseguimos ver o particle effects funcionando. Certo? As partículas estão ali, e você pode sempre alterar elas para o que você quiser. Podemos mudar para corações, podemos aumentar o tamanho delas. Agora, elas estão com 6 pixels. Podemos fazer algo menor, tipo 3. Metade do tamanho. E agora, podemos ver que eles estão bem menores. São pequenos corações, está vendo? São bem pequenininhos, porque foi isso que selecionamos. Isso é algo que você pode fazer, e você pode mexer com eles, e a maioria desses arons vão aparecer aqui em cima. Tem alguns outros que aparecem em lugares diferentes, mas eu não vou falar sobre eles, porque eu não quero que esse tutorial fique longo demais. Então, aqui eu vou clicar em Paint Brush, e vamos habilitar isso. E vocês podem ver que temos as configurações do pincel, se você quiser que ele seja redondo, ou quadrado, ou se você quiser mudar o tipo também. E aqui, eles estão basicamente perguntando onde você quer colocar, ou onde você quer aplicar este pincel. Aqui, vamos clicar em Custom Image, e o background aqui, eu acredito que temos um background. Vamos ver. A primeira coisa que precisamos fazer é definir um background. Então, vamos em Slide Options, em Background, e vamos definir uma imagem aqui. E eu vou clicar aqui em Media Library, e selecionar uma imagem. E isso é para o Paint Brush, para ele funcionar. E eu vou escolher esse aqui, que é na verdade aquele que acabamos de deletar, e vou definir como background. Certo? E agora, que fizemos isso, podemos aplicar efeitos ao background. Então, vamos aqui ao Paint Brush, e agora, podemos mexer com todas essas configurações aqui. E aqui, precisamos um pouco de tentativa e erro, pode não funcionar de primeira, mas nós vamos dar sorte, pode confiar. Aqui, eu vou atualizar isso. Legal, temos as partículas, mas ainda não temos o Paint Brush. Ainda estamos sem ele, acontece às vezes. Mas o que podemos fazer aqui, é voltar ao Dual Tone. Vamos ver se nós podemos mudar esse efeito. E com o Paint Brush habilitado, vamos em Custom Image, e selecionamos Slide Background. Agora sim, desse jeito. Vamos tentar mais uma vez. Beleza, eu vou atualizar a página. Eu tinha esquecido de aplicar o background, então agora sim, nós temos esse efeito, e ele é bem legal. E lembre-se que você precisa aplicar a um background. Se você está usando uma cor básica, ele infelizmente não vai funcionar. Então você tem que aplicar a uma Custom Image ou ao Slide Background. Então, o que eu fiz foi, basicamente, aplicar uma imagem ao background, e depois eu utilizei o Dual Tone para cobrir ela. Então você não consegue mais ver o background. e aí eu apliquei o Paint Brush por cima, e assim você pode ver como o Dual Tone e o Background, quer dizer, o Dual Tone e o Paint Brush podem trabalhar juntos, porque se você tem apenas uma cor, isso não vai funcionar. E se eu tirar a imagem, o efeito do Paint Brush não funciona. Então, é só combinar com o Dual Tone que funciona. E esse é só um exemplo de como aplicar esse efeito. Me levou um certo tempo porque eu realmente queria aplicar o efeito a uma cor sólida, mas eu não conseguia e ficava pensando por que isso não dá certo. E eu acho que é porque o Paint Brush só vai funcionar em uma imagem específica. Então, mais uma vez, é assim que podemos usar o Dual Tone para aplicar uma cor por cima da imagem para pelo menos conseguir esse efeito que você quer adicionar. E além disso, se você quiser remover isso aqui, você pode ajustar um tempo. Aqui, por exemplo, em Disappear, você pode definir um tempo para ele desaparecer. Por exemplo, 100 milissegundos, eu clico para salvar. E agora, se a gente atualizar a página, vamos ver que ele fica assim porque agora ele desaparece rápido e nós temos esse efeito bem bacana. Também temos partículas bem bonitas e essa é uma ótima página principal. Eu acho que essas partículas estão bem legais e você poderia usar talvez para vendas no Natal ou algo assim. E agora, você já pode dar uma olhada nesses Arons que eles têm aqui, tendo uma noção e uma impressão melhor sobre eles também. Então, se você quer adicionar algo do tipo, sabe, gente, eu não usei nem metade desses porque eu não sou muito doido nisso. Por exemplo, esse Exploring Layers. Eu nem sei. Vamos ver o que é isso aqui rapidinho. Esse Exploring Layers. Vamos ver o que temos aqui bem rápido. Vamos editar ele e vamos tentar usar esse Exploring Layers. Bom, eu tive que procurar ele aqui e ele aparece em Animations. Eu clico em um desses aqui. Então, você vai em Alt e clica bem aqui para selecionar o tipo da animação. Então, você seleciona o Exploring Layers e agora, você pode editar ele para explodir com ícones específicos ou coisas desse tipo. E agora, o que você precisa fazer, é claro, quando você tiver esse fade, é desabilitar isso para que você tenha espaço para mexer com ele. E aqui, temos o Exploring Layer e eu posso fazer isso explodir e animar certas coisas. Então, por exemplo, eu clico para salvar e o meu está configurado para explodir e ele vai explodir em vários corações. Então, aqui eu clico em Preview e esse texto deve explodir em cerca de 5 segundos. Ele deve ter pequenos aí, agora sim. Essa foi a explosão. Então, o que você precisa fazer é vir até esses Arons aqui e dar uma boa olhada e ler sobre eles. E esse, por exemplo, era para animação. Ele estava até na sessão de animações, na verdade. Então, cada módulo vai estar em uma área diferente e você vai ter que dar uma boa olhada, ver um por um, habilita-los e ver se você gosta. E ver também se eles conseguem trabalhar em conjunto, como o do Otone e o Paintbrush, por exemplo. E esse é basicamente um resumo completo sobre os Arons. Eu espero que você tenha gostado dessa sessão e espero que agora você saiba instalar os Arons no seu slider. E vamos para a próxima sessão onde vamos falar sobre as configurações gerais. Então, agora vamos falar um pouco mais sobre essas opções gerais e um pouco sobre o que cada ferramenta e opção dessas faz na página. aqui, por exemplo, você tem a opção de ver todos os slides. Aqui você pode adicionar uma camada e lembre-se, se você quiser adicionar algo como uma camada, por exemplo, você vai vir aqui e vamos dizer que eu quero adicionar uma imagem. Eu posso ir aqui na biblioteca de objetos e escolher algo bem rapidinho aqui em Objects. E eu vou selecionar esse ovo no tamanho médio e é isso. E não se esqueça que toda a camada que você adicionar vai aparecer bem aqui. Então, quando você quiser modificar, basta clicar aqui no objeto e se você não conseguir clicar nele, basta clicar aqui embaixo para ter a opção de modificar também. E quando você clicar em uma camada, lembre-se, agora todas as opções estão abertas para o que você clicou. Eu quero que você entenda isso. É como um módulo, quando você clicar em alguma coisa, tudo isso aqui estará controlando o que você clicou. E é um exemplo só para ter certeza que você entendeu. Aqui em cima podemos duplicar isso, podemos copiar, podemos deletar ou bloquear para garantir que nada mude. Se você não quer que algo apareça ou quer ver como fica o slider sem esse objeto, basta clicar neste olho e o objeto é ocultado. É apenas um exemplo de como esse olho funciona e o que podemos fazer com ele. Agora, bem aqui, se você quer selecionar várias coisas, você pode clicar em Drag to Select e você pode literalmente arrastar e selecionar vários objetos ao mesmo tempo. E depois você pode modificá-los e etc, mas eu não sei quando você iria querer usar isso. Também tem o Add to Selection, que basicamente é onde você pode selecionar um de cada vez e então fazer o que achar melhor com eles. Se você quiser modificar vários de uma vez só ou algo do tipo, é isso que essas opções aqui podem fazer. Temos o Desfazer ou Refazer, mas essas coisas você já conhece. Já aqui você pode ver como fica em um notebook ou em um tablet ou em um dispositivo móvel. E também checar se as coisas estão otimizadas. Então, por exemplo, eu não quero que isso seja mostrado nos notebooks nem nos tablets, mas eu quero exibir nos dispositivos móveis. E é aqui onde você pode controlar essas coisas. Em algumas páginas, talvez você não queira usar o Slider Revolution por acabar querendo uma landing page diferente. E o Elementor e o Div também tem a mesma função onde você pode desligar uma sessão específica, dependendo se a pessoa está acessando pelo celular ou por um computador. Porque você pode não querer ter essa imagem grande aqui para quem está usando o celular. Você talvez queira desabilitar isso e fazer sua própria página com o seu construtor de páginas. Mas beleza. E agora esse ponto de interrogação bem aqui é a ajuda. Então, se você precisar de ajuda, acredito que esse é o assistente. Algo assim. E ele basicamente diz coloque o cursor sobre qualquer opção para saber mais. Então, você pode clicar nisso e, por exemplo, aqui ele fala para colocar o cursor sobre qualquer opção para saber mais nesse modo de ajuda. Então, vamos nessas opções aqui embaixo. Bom, eu não tenho tanta certeza, sim. Parece que eles não estão te mostrando tudo sobre essa opção aqui. É, esse modo de ajuda deles não é o melhor, mas se você precisar de alguma coisa, é só colocar o cursor em cima e eles vão explicar um pouco mais detalhadamente. Bem, aqui em cima temos essas opções gerais e elas são basicamente para o slide em si. Por exemplo, temos o spinner e podemos adicionar um. Você pode ver que eu estou adicionando. Ele vai ser um spinner gradiente e esse é um pré-carregador. Então, antes disso ser mostrado, ele vai exibir isso aqui. Eu só vou tirar isso aqui. Deixa eu ver. Aí, agora sim. E, voltando aqui, temos os layouts e você se lembra que antes no tutorial eu te disse que você poderia mudar os layouts depois? É aqui onde você pode mudar ele e os conteúdos e agora, dependendo, vocês podem me avisar se querem que eu faça um tutorial WooCommerce com o Slider Revolution que pode mostrar produtos. Mas eles têm outros recursos no slider. Esse aqui é só um slider básico, mas existem outros, por exemplo, como o Feeds do Twitter, do Instagram, um slider do Facebook e tem todos esses outros tipos também. E se eu receber mais pedidos, eu faço outro tutorial, talvez só do WooCommerce ou do Facebook. Agora, aqui em Default, mais uma vez, essas são as configurações básicas que já aplicamos anteriormente, como no início do tutorial. Já em General, várias dessas coisas, tipo isso, eu não tenho certeza do que faz. Aqui também não, eu não sei muito bem o que é esse Snap Feature. Então, isso é pra realmente alguém que é muito fluente nisso. Eu mesmo nunca usei esse Snap Feature. E pra ser sincero, eu não sou 100% familiarizado com várias dessas configurações aqui, porque eu nunca tive um motivo pra usar, sabe? Por exemplo, uma API pra um slider. Quer dizer, eu não sei quando alguém colocaria uma API e um slider. Coisas desse tipo, sabe? Agora aqui temos o Scroll, mas já falamos antes sobre o efeito Parallax, então eu não vou abordar isso agora. Assim como a Timeline, mas na verdade ela é uma função bem legal. A gente vai falar mais sobre ela depois na sessão avançada, onde, na verdade, deixa eu te dar uma prévia bem rapidinho aqui do que ele faz. Eu venho aqui e atualizo essa página, e aqui se eu começar a rolar a página, você está vendo como o meu mouse está descendo, mas nada está acontecendo. Então, de repente, você vai ver que o segundo slide começa a subir, e esse é um efeito que nós podemos ter. E existem várias maneiras que podemos utilizar isso, e eu vou te mostrar na sessão avançada desse tutorial. E também no Parallax, nos efeitos 3D, eu não tenho tido muita sorte com esses efeitos, pra falar a verdade, mas você pode ativá-los e brincar com eles um pouco. De qualquer modo, o resultado final deve ser algo parecido com isso aqui. Eu usei os efeitos 3D, mas, infelizmente, eu tive vários problemas com eles. Mas vocês sempre podem dar uma olhada na documentação, e eu vou deixar o link pra isso aqui embaixo. Mas eu preciso ser sincero, a documentação deles é bem fraca. Então, boa sorte se você quiser usar os efeitos 3D, mas essa empresa realmente precisa atualizar essa documentação. Eu já tentei ler, já tentei o meu melhor pra aprender, mas não tive muita sorte. E, sabe, eu fiz o meu melhor, eu fiz a minha parte. Acaba sendo culpa da empresa que eles não fornecem uma documentação mais completa em relação aos efeitos 3D. Também tem essa outra parte e esses outros recursos aqui, sabe, eu realmente não sei. Mas eu vou deixar pra vocês aqui embaixo a documentação na descrição. E nós já falamos sobre esses efeitos aqui, o fade, o grayscale, o blur, quando você rola a página, etc. Os efeitos do spinner, pra colocar uma cor específica nele, também podemos ter tipos diferentes. e ele é basicamente um pré-carregamento, então antes disso aparecer, é esse spinner que vai ser exibido no site. Também tem os Arons que você já conhece. E agora em Advanced, temos o Lazy Loading. E esse Lazy Loading é o ato de carregar algumas coisas um pouco depois, pra aumentar a velocidade do seu site. Ele não vai carregar tudo o que tem no seu site imediatamente, ele vai carregando as coisas conforme o usuário vai rolando a página. E isso pode fazer com que o seu site fique um pouco mais rápido. E você pode habilitar o Lazy Loading pra algumas coisas ou habilitar ele pra tudo, se você quiser. Aqui também temos essas outras configurações de jQuery e CSS, mas não vamos entrar nisso. Mas de qualquer forma, é aqui onde você pode colocar o seu código CSS se você for um desenvolvedor. Também não vamos entrar nesse Ace Model, porque a maioria das pessoas não costuma usar isso. E o Doton é o addon que nós instalamos e você pode usar no seu slider. Agora temos as configurações de navegação. e várias dessas configurações se aplicam a essas setas aqui, aonde você pode ajustar o estilo delas e etc. Também temos os Bullets, onde você pode inserir essa barra de navegação nesse estilo ou desse jeito e você pode ir controlando essas funções. E aqui também tem um outro que eu gosto, que são os Tabs. E o que isso faz é que ele mostra os seus outros sliders aqui e você pode usar os parâmetros pra dar títulos a eles. Então, por exemplo, se você quiser mostrar miniaturas dos seus sliders, você pode fazer isso com essa seção Tab. E além disso, aqui em Thumb Type você pode selecionar tipos diferentes de miniaturas. E só depende do que você quiser, você pode ter eles como abas ou desse outro jeito e realmente só depende do que você quer fazer e como quer exibir os seus outros slides. Então você pode vir nessas configurações que elas acabam meio que se explicando sozinhas. Mas eu vou fazer uma observação sobre esse preview image aqui. Aparentemente, o desenvolvedor esqueceu de colocar a documentação sobre isso no site. Então, infelizmente, essa é a única coisa nesse tutorial que eu realmente não sei nada sobre porque eles não têm nenhuma documentação sobre isso disponível. Então eu espero que eles insiram isso e se você está assistindo, mande um e-mail pra eles falando Ei, por que vocês não arrumam os tutoriais e as documentações? Vocês têm muitas instalações ativas. Por que está faltando documentação do seu produto? Isso é bem triste. Mas isso aqui é pra touch. Se uma pessoa está usando um iPad ou algo assim, eles podem usar essa função touch pra mexer no slider ou algo do tipo. Aqui também temos a navegação pelas setas do teclado, pelo mouse e pela barra de rolagem, mas a maior parte das pessoas não vai usar isso porque isso aqui é mais pra desenvolvedores também. Então essa foi uma visão geral sobre as opções de navegação. Agora aqui novamente temos o slide options que nós já vimos nesse tutorial, que é onde ficam as animações, os filtros e etc. E eu acho que na verdade eu não falei sobre esses filters. Basicamente o que eles fazem é adicionar um filtro sobre o seu slider. Você vai colocar algo por cima dele e aplicar uma certa cor, por exemplo. Ou você pode definir um background e colocar um filtro sobre ele, algo desse tipo. Então é isso que você vai fazer se quiser aplicar um filtro. Esse publish é pra um agendamento e várias dessas configurações, pessoal, não são tão ideais. Mas se você quiser agendar uma publicação, você consegue fazer isso. Também temos os parâmetros, os loop layers, o on scroll que já falamos, o paintbrush, o dootone, o particle effect, etc. Acho que vocês já entenderam, né? Também tem o layer options que nós já vimos quando estávamos falando sobre as configurações e eu acredito que nós já abordamos tudo. Então se tem mais alguma coisa aqui que vocês querem saber ou se tem algo que nós não vimos de uma maneira mais específica, me informem. A única coisa que eu não cobri muito bem foi o 3D, porque pessoalmente eu não tive muita sorte com ele. Então me desculpa e não deixa um deslike por conta disso, eu estou fazendo o meu melhor. Quer dizer, eu estou tentando fazer o melhor que eu consigo com a documentação que eles me deram, então realmente não é minha culpa. Então se você tem mais alguma pergunta, deixa aqui embaixo. Eu acho que isso está abordando todas as configurações gerais. E agora a gente vai seguir em frente e falar sobre os recursos avançados. E nessa sessão vamos falar um pouco mais sobre os recursos avançados e as coisas que você pode fazer com o Slider Revolution que são bem únicas. Por exemplo, aqui nós temos esse slider e esse aqui é meu slider atual. Mas se eu começar a rolar a página, você vai ver que as coisas começam a aparecer. E se eu avançar ou voltar, etc. Então podemos ver como nós conseguimos manipular isso e ter muitos textos diferentes. Ter imagens que aparecem, imagens que desaparecem, textos que aparecem, textos que desaparecem. Então deixa eu te mostrar como configurar esse recurso no seu site. Beleza, então primeiramente vamos em Add Layer e vamos pegar um aqui em Layer Library. E uma vez que você tenha feito isso, basta clicar nesse módulo e estando nas configurações gerais de módulo, você vai clicar em On Scroll. E o que eu fiz foi habilitar a timeline. E bem aqui você pode habilitar ela, nesse botão. Então aqui também temos o estilo e a velocidade que você pode configurar. E aqui nós temos isso habilitado e temos os layers ativos também. E outra coisa que eu também fiz, você precisa pegar isso aqui e colocar tudo dentro desse espaço dessa barra roxa. E se não estiver dentro desse espaço, não vai funcionar direito. Então se certifique que tudo está dentro da barra roxa. E também se certifique que nenhum dos seus conteúdos comece bem aqui. Porque se você tem algum conteúdo que inicia nesse pedaço, infelizmente ele vai aparecer imediatamente. Então você precisa esconder isso e deixar ele longe dessa região aqui. E por exemplo, se você tiver algo assim, ele não vai funcionar. Você consegue ver? Por isso, você vai querer inserir ele dentro desse espaço roxo. E quando você fizer isso, você terá esse efeito que eu acabei de te mostrar. Então eu vou clicar para salvar. Inclusive, podemos até inserir outra coisa. Como uma imagem, vamos colocar uma aqui também. Na biblioteca, eu vou em Objects e aqui eu vou selecionar esse ovo mais uma vez. Ele está funcionando bem para a gente. Eu só vou deixar ele um pouco menor. Talvez você queira vender um ovo ou algo do tipo, não é mesmo? E tenha certeza de que está aqui dentro. A imagem precisa ficar bem aqui. Beleza. e vamos salvar e dar uma olhada. Legal, salvou. Então vamos atualizar a página. Então rolando para cima e se rolarmos para baixo, você pode ver que o ovo aparece. E voilá. Agora o ovo precisa desaparecer, porque aqui vamos tirar o Weight. Se certifique que esse Weight não está aqui. se ele estiver, você pode deletar ou tirar ele, algo assim. Porque esse Weight basicamente força a imagem a ser exibida o tempo todo e é para isso que ele serve. Então vamos tirar ele e se você tiver o Weight ali, você pode tirar porque caso contrário ele não vai funcionar. Então aqui eu vou atualizar novamente e agora vamos lá. Beleza. E agora sim. e existem várias maneiras diferentes de manipular isso, de fazer funcionar do jeito que você quer e etc. E esse é um recurso avançado que eu achei muito legal no Slider Revolution, então dê uma olhada nele. E vamos continuar. E agora eu vou te mostrar como você pode adicionar um pop-up específico a um dos seus sliders. Então por exemplo, se eu descer a página e clicar aqui nesse botão onde me diz para comprar uma licença, nós teremos esse pop-up. E agora aqui eu coloquei esse X e na verdade isso é um comando. Ele basicamente está dizendo que se alguém abrir isso e clicar aqui vai ser levado de volta ao slider anterior. Então se eu clicar nesse X ele fecha e nós voltamos ao slider anterior. Então deixa eu te mostrar como eu fiz isso. Agora aqui eu vou nas minhas opções clicar em Slider Revolution e essa é uma ótima maneira de adicionar pop-ups. Até se você usa o WordPress você pode usar o Slider Revolution para os pop-ups em vez de comprar uma extensão ou algo assim mas isso é com você você que decide. Eu vou te mostrar como eu fiz. Aqui eu basicamente criei um outro slider certo? Então eu fiz esse slider e tudo que eu fiz para adicionar esse X foi inserir um SVG. Então eu fui aqui em cima em Add Layer um ícone SVG e você encontra ele em All na página 8 e ele é esse aqui chamado Close. e o que eu fiz foi selecionar ele e você pode ver que eu tenho esse X mas eu vou deletar ele porque eu já tenho esse outro e aqui em cima em Actions eu escolhi o Close Slider Model e basicamente o que isso diz é que eu não quero mais mostrar isso aqui então se alguém clicar eu quero que isso feche. E por exemplo bem aqui nós temos o Close Slider Model e eu seleciono isso e vou clicar para salvar. E antes disso se eu me lembro nós tínhamos esse aqui aberto esse Slider que nós já selecionamos e o que eu fiz foi selecionar esse botão para abrir o Slider e esse outro aqui para fechar o Slider. Então deixa eu te dar um exemplo só para confirmar que você está entendendo tudo. Vamos voltar naquele Slider e eu vou te mostrar o que eu fiz. Aqui eu abro essa pasta eu clico para editar isso beleza agora eu clico nesse botão vamos em Actions e temos o Open Slider Model e o que eu vou selecionar é esse Slider aqui que na verdade é o Slider da Academia. E agora eu tenho um botão para fechar ele e um outro botão para abrir. E essa é uma forma de adicionar pop-ups com o Slider Revolution ao seu site. Na verdade eu aprendi isso com a própria empresa eles deram um tutorial sobre isso há uns meses atrás e eu achei bem bacana. E esse é mais um jeito para inserir pop-ups e fechar os pop-ups. Então vamos para a próxima sessão. Outro recurso bem legal é esse efeito de sobreposição com uma imagem. E agora você pode ver essa guitarra e ela está em cima desse texto aqui e não podemos ver muito bem o que está acontecendo. Então o que podemos fazer é mexer com os filtros de imagem. Agora eu vou selecionar essa guitarra eu clico aqui no estilo avançado e agora temos o Blend Mode você se lembra que eu disse que a gente ia mexer um pouco mais com o Blend Mode. E agora você pode vir aqui e dar uma olhada nessas configurações. Aqui eu vou selecionar o Multiply e vou clicar para salvar. E agora vamos ver o que isso vai fazer com a nossa imagem. Então você pode ver que agora essa imagem ficou na verdade atrás desse texto aqui. E essa é uma forma bem legal de como você pode colocar alguma coisa atrás deixando meio transparente. E essa é só uma maneira existem várias outras. aqui podemos selecionar o Screen e pessoalmente eu não sou um profissional do Photoshop. Então vários desses filtros de imagens eu não tenho 100% de certeza sobre como usar eles da melhor maneira. Mas novamente você pode ver aqui que ele desapareceu um pouco. E aqui por exemplo nós podemos fazer algo como o Overlay. Então nós salvamos e você meio que consegue entender a ideia aqui e entender como manipular isso. E você pode usar esses filtros para manipular esses objetos e dar a ilusão basicamente de que tem mais alguma coisa acontecendo aqui. Então aqui podemos fazer algo como o Difference eu não faço ideia do que esse filtro faz e a essa altura é mais uma questão de tentativa e erro para descobrir o que você quer. Então você pode ver que mudou a cor de uma maneira mais dramática nas pontas e por aqui nós podemos tentar o Luminosity e ver como fica isso. E vamos atualizar aqui beleza e é mais uma forma mas não ficou muito legal né? Parece que as pontas sumiram e o centro ficou intacto então vamos fazer mais uma só para ter uma ideia. Eu vou selecionar o Color clicar para salvar e atualizar. Legal e esse é apenas um exemplo de como usar esse overlay então adicionar uma imagem no fundo também te ajudaria muito porque aí o background pode aparecer com essas letras aqui e a imagem também seria exibida. Fizemos esses filtros mais cedo então essa altura é brincar com eles mesmo. Vá lá pegue um objeto na biblioteca adicione um filtro e você pode dar uma boa mexida nele e você pode inclusive aplicar ele ao background inteiro então por exemplo aqui vamos nos módulos não no slider options bem aqui e podemos incluir um background vou colocar uma imagem de fundo vamos na media library e podemos adicionar algo como vamos dar uma olhada tipo isso aqui acho que isso aqui vai ficar melhor e aqui dentro do slider options nós podemos na verdade escolher um filtro para isso deixar a imagem um pouco mais viva e depois de fazer isso podemos aplicar um filtro aqui agora então vamos nos estilos avançados e eu acho que era esse screen aqui então simplesmente vamos aplicar ele e dar uma olhada para ver como ficou é um efeito bem bacana e na verdade ele tirou essa parte preta e tem vários outros efeitos como overlay vamos dar uma olhada aqui como fica e eu só estou te dando algumas ideias e um pouco de inspiração sobre como você pode utilizar isso aqui nós podemos testar esse multiply aqui para ter umas ideias e agora eu clico para atualizar a página então isso aqui você pode realmente customizar bastante e o que podemos fazer aqui é aplicar um filtro mais leve e o background vai ser exibido isso vai ficar no background e são apenas modos diferentes de como você pode usar isso da maneira correta pois a primeira não ficou tão legal mas essa aqui é uma maneira mais ideal então eu espero que vocês tenham gostado dessa sessão e agora vamos para a próxima e agora nessa próxima sessão eu vou te mostrar como você pode jogar os objetos no seu slider do jeito que você está vendo aqui eu vou só atualizar aqui a página rapidinho para te dar um exemplo e assim você pode ver como essa animação funciona na verdade eu usei esse mesmo slider há alguns anos atrás no meu site então eu vou te mostrar como eu coloquei esses objetos nele as animações e etc e esse é na verdade um template gratuito que você recebe na sua biblioteca e se você quiser me acompanhar aqui você consegue mas vamos começar com um objeto do zero vamos aqui para adicionar uma camada então vamos em image e object library aqui eu vou clicar nos objetos e eu vou selecionar esse ovo novamente no tamanho médio e eu vou colocar ele vamos ver aqui embaixo acho que aqui fica melhor e aqui nós precisamos controlar a animação mas isso é basicamente tudo o que precisamos fazer configurar essa animação e aqui em cima em animation eu preciso decidir de onde eu quero que essa animação venha sabe? de que lado ela vai vir primeiro vamos mexer na proporção aqui porque esse zero está muito fora e aqui nós podemos adicionar pixels então eu posso pedir para a animação ir sem pixels nessa direção ou colocar negativo desse jeito ou você ainda pode escrever que você quer isso na direita ou na esquerda você está basicamente dizendo o que quer que a animação venha da esquerda e nós também podemos controlar o eixo y com algo como menos 200 pixels ou também 200 pixels então vamos salvar isso e dar uma olhada só para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui e basicamente o que eu fiz foi fazer a animação de uma área específica você viu? e é claro isso aqui ficou muito rápido então o que nós podemos fazer é vir aqui e reduzir a velocidade disso para poder igualar ele aos outros objetos que já estavam nesse slider para isso vamos aqui em anim2 bom e aqui o que nós podemos fazer é reduzir a duração disso e podemos fazer com que ele inicie num tempo específico e quando queremos que ele comece vamos colocar depois de um segundo e aqui eles usam milissegundos então 1000ms são iguais a um segundo eu não sei porque eles usam assim mas é o padrão deles já essas configurações nós não precisamos mexer e agora no anim2 que fica em alt podemos configurar aqui também mas eu acho que já está tudo ok eu vou deixar isso desse jeito isso aqui pode ficar assim também e eu acho que estamos prontos com tudo isso aqui então vamos clicar para salvar e agora eu vou clicar em preview e depois de um segundo o objeto vem você viu isso? vamos mais uma vez depois de um segundo um o objeto entra certo? então eu clico aqui para salvar e aqui em cima em anim2 nós também podemos mudar o grau e o estilo de tudo isso então aqui por exemplo vamos colocar em 30 graus algo do tipo e salvar e agora vamos ver como ele fica vindo em um ângulo de 30 graus e você vê como ele entra se ajustando então nós podemos meio que colocar ele para girar também e agora que nós terminamos aqui podemos salvar e é isso vamos voltar ao nosso slider atualizar a página e aqui está ele vem até aqui e ficou muito bacana e essa é uma maneira bem legal de adicionar um computador um celular tem muitas coisas que você pode colocar e então é assim que você pode fazer uma animação de algo vindo de fora da sua tela para dentro do seu slider certo? então isso encerra essa sessão beleza pessoal e esse é o fim desse tutorial e eu espero que isso tenha ajudado vocês e eu também vou pedir um favor para vocês se juntarem ao meu grupo no Facebook onde nós falamos tudo sobre o WordPress e as coisas novas que estão vindo novos recursos para certos page builders ou temas e etc e me digam como eu fui e se houver mais alguma coisa que vocês querem saber sobre o Slider Revolution por favor deixem aqui nos comentários e vocês também podem dar uma olhada no meu site onde eu sempre faço análises de produtos e empresas de web hosting então até a próxima pessoal e eu vejo vocês no próximo tutorial